Bom, agora a gente, ainda estamos com um problema de água, então a gente vai ter que capturar um bicho pra poder ir mais longe, né? Que isso, Jonathan? Esse bicho é chatão, cara. Ele fica fugindo. Ele tá imbando, ele ataca. Ele precisa de Tiranossauro, maluco. Eu vou pegar o... Não, eu vou matar ele pra pegar carne e estragar a carne pra fazer o narcótico. Como é que a gente vai matar ele? O bicho foi embora. É, eu vou pegar o... O Pato? O Terrorboard. O Pato Donald? É. Não, olha ali, do outro lado tem um bicho ali, ô... Tá vendo ali? É. Do outro lado aqui do lago, vamos ali. Caraca, eu já tô pesadão, peraí, deixa eu tirar uns lagos aqui. Ah, tem um Parasauro aqui, ó. Ah, pode... É, também essa tranqueira corre pra cacete. Bom, eu vou dar uma cara dele aqui, ó. Foge não, Parasauro, vem cá. É. Vem, corre não. Mas ele corre e para. Acabou, como é que ele não tá morrendo, mané? Eu já dei muita porrada nele. O balanço é fraquinho também. O qual... Aí vai ficar bugado aí. Pronto, bugou. Nossa senhora. Tô com 300 carnes. Boa, boa. Eu tô sem picareta, gente, vem. Moleque, peguei muito. Dá um pra mim aí, DJ, pra mim poder estragar. Tá. Apesar que com esse tempo aqui, ela estraga rapidão. Mas eu vou dividir aqui no corpo. E a gente faz o flash narcótico. É, tem que fazer o flash narcótico que a gente quer capturar mais bichos. A gente tem que dar uma andada pra pegar. Muita carne. Pegar uma águia. Uma águia. Até o velocidade rápido já vai dar ajuda, né? O bicho corre a beça. Sim. Pô, será que não dá pra domar o bicho de água ali, cara? Não, não. Não tem como, não. Pô, cara. Seria bom, né? Porque levava ele. Quando desse sede, já usava. Mas não dá, não. Pô, sacanagem, cara. É, tô dividindo as carnes aqui no corpo. Vai, vai, vai apodrecer as carnes que eu vou matar esse... Ô, bicho só voando depois que eu peguei a água dele. Ah, será que... Não, será que ele fica... Ele fica leve, ele começa a voar, isso? Ou ele tá voltando pra água pra pegar mais água? Tu trouxe o Raptor aqui, ó. Quer derrubar ele? Matei ele. Beleza, já dividi as carnes aqui que tu me deu. Cara, como é que a gente derruba os bichos sem matar e sem flash de narcótico? Porrada ou... Uma porrada vai ficar 10 anos pra bater no bicho. Não, não? Não, mas eu vou fazer rapidão aqui. Você já tá com as flechas aí? Eu tô com mais 60 flechas. Beleza. Então vamos pegar um pouquinho mais de nacoberry pra gente fazer bastante. Nacoberry a gente pega aqui agora, ó. Vou botar a mão no chão aqui. Ó. Tô cheio de... Peguei mais de 20 aqui agora. Ó. Beleza. Muito. Mais 20. Tô com 50 já. Pô. Peguei mais aqui também. Tô com zilhões. Ih, rapaz. Tô pesado também? Carregando tudo aqui. Deixa eu ver o que que tá pesado aqui. É, vou botar mais peso no meu boneco. Vou botar... Peguei pedra. Peguei pedra, será? Tem as pedras aqui, é verdade. Eu vou pegar bastante aqui também. Peguei, tá. E agora, Dinato? Vamos lá fazer o narcótico. Já pegou as carnes podres? Ah, elas estão apodrecendo aqui. Vê quantos minutos faltam. Falta 3 minutos pra apodrecer tudo. Tô cheio de carne aqui também. É, só que se eu não... Dividir, ela... Demora muito, né? É quantas carnes podres pra fazer um? É uma carne podre e cinco nackleberry. Pra fazer o narcótico? Isso. O narcótico. Acho que tem... Dá pra fazer quatro lá, mas... Garante pelo menos umas... Cinquenta flechas. Aí a gente... Acho que eu vou fazer um armário novo. Vou ter um armário grandão aqui. Ah, sim. O médio, né? É, eu vou botar um armário aqui. Deixa eu ver aqui. É... Craftable. Ó, preciso de madeira e tete. Eita, tá ficando escuro. Cara. Deixar um pouquinho no... Um pouquinho de carne. Ficou a noite, tá tudo escuro. Dá um profundo aqui, mané. Tão as tochinhas, não? Acabou de falar... É, a gente tinha que botar, a gente não tem. Vou pegar a armadeirite aqui, que acabou nessa armadeira. A gente tá num lugar que não tem muito bicho carnívoro, né? É. Mais lá pro norte. Que? É mais lá pro norte. Que tem. Sim. Você já pôs indo com esse bicho aqui? Já? Já, ridículo. Ridículo. É muito ridículo. É muito ridículo. Que? É bom pegar carne. É, mas ali é. Aqui a gente... Tamo tranquilo. Vou lá dar montanha e só... Descer. Tô pesado ainda. Caramba. Eita, lua? Rolando uns negócios esquisitos lá. Pô, tem que trovar mais coisa, cara. Tô pesado. Ah, não. Não é a lua. É que ela tá refletindo no... Na luz do... Do ar-drop. Se que ela tá... Tô no... Bagulho de balada. Ó, tem 19 metal aqui, ó. Tem o quê? Vou fazer um crossbow. Da nova metal. O crossbow é melhor que o... É melhor que o arco-flash. Faz o crossbow aí. Cara... Cara, eu tô perdido. Não, tem flecha aí. Primeira flecha de fogo. Rapaz, onde que eu tô? Onde que eu tô? Perdeu, ele já. Cadê? Ih, rapaz. Meu Deus, agora... Sério, não sei onde eu tô. Marca... Ixi, agora é complexo. Ó, estragou nove... Nove carnes aqui. Beleza. Cara... A mim não estragou nenhum. Como é que eu tô pesado? Eu preciso... Vou dropar a carne aqui, que tô... De merda, pesa. Não quero dropar a minha armadeira. Ó, já temos... Quatro flechas narcóticas. Esperando estragar essa carne, que não estraga. Eu acho que estragou, hein? Ah, estragou. Vinte. Como é? Vinte carne? Boa. Eu acho que... Acho que... Ah, achei a casa. Vinte não. Cento e vinte. Cento e vinte? Cento e vinte. Agora sim. Esqueminha aí, estraga rapidão. Será que esse mortal aqui é lerdão pra fazer? Comer aqui o Chintoberry. Conseguiu fazer o baú? Então, vou fazer agora que eu voltei. Deixa eu pegar uma... Uma água. Vamos aqui. Fazer dois. Um pra mim e um pra tu. Um pra mim e pra tu o que? O... O... Prozbo. Ah, tá. Vou fazer aqui o... Ó, large storage box. Pode guardar o Chint... Tem aí que a gente vai precisar pra caramba de Chintin. Uhum. Fazer a cela da águia também. Se for tá mal, não. Mas Chintin tá mole de arrumar. Tem um monte de inseto agora por aí, né? Ó, tá aqui no... Na Smith, eu... Tá, deixa eu botar... Deixa eu botar o... Large storage box agora aqui, ó. Vou botar aqui do lado, ó. Tem mais, né? Não é cobre aí? Ué. Pronto, agora sim. Tem, onde é que eu boto o Narco Berry? Coloca aqui no mortaço. Ó! Ó a besta, boladona. É. Botar temos quantos Narco Berry? Aí 76 Narco Berry. Beleza. Tem mais nove carne podre aí. Valeu mais aqui. Eu vou botar logo as minhas flechas aí pra tu fazer, tá? Uhum. Stone arrow. Um... 20 flechas aqui. Aí, ó. Agora eu vou botar... Ué! Ah, não. É a Smith aqui. Eu pensei que era ele. Vai crossbow, yeah! Você chegou a ver alguma mariposinha aí? Como assim? Não sei se você chegou a ver lá uma mariposa. Acho que sim. Aquela também. Aquela é bom pra pegar no início. Mas por quê? Ela voa, né? Ah, ela voa! Ah. Interessante. Ela voa e tipo solta um... Tá tipo um veneno assim, só que dá... Deixar os bichos mais lentos. Tá faltando uma... Queimar Narco Berry? Eu coloquei aí, ó. A flecha pra tu aí. Eu vou precisar. Tá de novo. Tá, eu vou pegar mais Narco Berry, então. Vendo aqui, ó. Vê se a gente... Vamo sair aqui. Oi? Vê se a gente acha um. Então é mariposa. Vamo! Vamo só terminar a fazer essas flechas. Dá pra fazer mais? Porra, eu tô pesado. Ah, eu vou passar peso. É. Pra parar de ficar pesado, ele tá ruim, né? É horrível ficar pesado. Vou parar mais um de peso aqui, ó. Porque, né? Servidor tunado. Dropar essas carnes. Toda hora tá cheio. Dropar pedra. Quando eu quero pedra. Cadê? Eu gostei da madeira toda pra fazer o negócio, ó. Tem um monte de fiber aqui também. Dropa também. Pô, pega de novo, né? Uhum. Tá mole. Quando eu pegar o chicotinho, aí dá... Pega pra cacete. Beleza, eu vou botar mais berries, aí. Beleza. Mortar. Ó, vou colocar mais flecha aí pra tu. Beleza. É, cadê? Mais 77 narco berry. Beleza, mais flecha. Aí, agora já dá pra gente... Sair pra pegar um... Pelo menos uma mariposa aí. Vamos achar. Pô, guardar outras coisas nesse armário, né? Você equipou a flecha narcótica no seu cráudio? Não, ainda não. Eu tô separando aqui. Caralho, tá com muito item, maluco. Servidor tunado. Tô com uma porrada de fibra aqui. A fibra tem muito, maluco. Vou guardar uma, mas ele... Vou guardar uma também, é. Ride, tem zilhões. Até silica pearls. Silica pearls faz o que, eu conheço. Eu tenho zilhões. Ah, silica? A gente vai usar ela... A usa pra fazer cela, pra fazer eletrônico. Eletrônico? Caramba. Beleza, vamos então... Lé, que a besta é maneiro, hein? Caraca. Caraca. Vou fazer umas tintas depois, DJ, pra pintar. Ah, vamos fazer. Ó, equipei aqui, pimba. Tá, mas... É... Mas acabou? Não vamos fazer uma flecha não? Eu tô com 25. Eu tô com 17, dá? Dá pra gente ir. Tá? Tá. Então, vambora. Tem mais 15 narcóticos aqui. Aí eu levo só pra manter o bicho. Apesar que... A gente pega a coberlar, isso aí é mole. Então, vambu. Bora. Tá, então... Já marcou lugar aqui, direitinho? Não, sem porra nenhuma. Vê aqui no mapa. O mapa tem o... Ah, tem o... O mapa o quê? Tem como você marcar a localização ali no mapa. Ah, é como? Eu acho que é com P. É o P? É o P. Ah, é. Maneiro. Aí você marca a longitude e a latitude. Pra gente... Pra gente perder, mas acho que não vai precisar, não. A gente acha a Umba. Ó, ali é o obelisco verde, né? Cada cor tem alguma coisa? Algum significado? Não, não. Ah, eu já tô com sede. É que... Ele faz o... Caraca, também tá pegando fogo. O mapa, né? É que é matar muito quente o... De nata. Ah... Ô, 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 DJ. Ah. Tá vendo esse bichinho aqui? O quê? Que bicho? Tá vendo aqui, ó? Ah, sim. Ó. Tô vendo? Esse bichinho aqui, ó. Que eu tomei. Vou tomar ele. Que bicho é esse? Tem... Eu acho que ele come carne. Aí, tá, mano. Opa, gerbão. Pra que tu quer domar essa merda? Vou explicar pra você. Ah. Vamos voltar pra barulho. Esse bicho, ele é assim... Existe três tipos de tempestade no jogo. Essa daí que tá agora, é a tempestade de fogo. Aí tem a tempestade de areia e tem a tempestade de raio. Ah. Então esse bichinho, ele avisa quando vai ter tempestade. Aí, tipo assim, pra gente... Se ele avisar, a gente não sai, entendeu? Porque senão acaba pegando elas. E a tempestade de raio, ela desliga tudo que é eletrônico. Caraca. A de areia, ela... Ela embaça. Se você não tiver com a nova roupa, ela tira a sua visão. E você fica sem estamina. E os bichos também ficam sem estamina. E como... E o que a gente faz agora? Não, agora tem que esperar acabar. Porra, que merda. E essa tempestade aqui, ela é de calor, né? Sim. Nossa, o que é isso aqui? Ah, eu... Ah, o troço fica no teu cangote aí? Isso, aí ele faz um barulhinho quando... É bom onde você tá a mão também. Ele faz um barulhinho quando ele... Quando vai ter tempestade. Entendi. O que a gente faz agora? A gente tem que ficar esperando aqui? Agora vai ter que ficar esperando. Caraca. Até sair aquela bola de fogo ali? Isso. Mas que merda, hein? É. Tá, vamos fazer... Então, bom, já que a gente pode... Vamos... Ah, ele tem que ficar... Você tem que ficar carregando o bicho? É. Tanto faz, né? Pode deixar ele na barulhinha. Bonitinho. Bonitinho, né? Mas se a gente estiver na base, ele vai fazer o barulho. Mas se a gente sair, é bom levar um desses. A gente pôr pra longe. Não, beleza. Tá, vamos fazer então alguma outra coisa aqui. Aproveitar que a gente tá... Né, não pode sair. Deixa eu dar uma olhada que a gente tem pra craftar aqui, ó. A gente pode fazer o... Construir a... Casa de adobe, que ela... Existe esse calor ali. Ah, é? Casa de adobe? Que que é adobe? Eu... Eu não sei o que é, mas acho que é uma argila, tipo um... Então eu tenho que aprender a fazer o wooden wall, né? Eu tenho que ir na ordem, né? Ó, a gente precisa aprender. Tô aprendendo aqui. Ó, eu... Tenho aqui... Teto. Começar a fazer as construções. Eu tô aprendendo aqui as construções. Aprender tudo aqui. De madeira. A wooden fence. Aí a gente tem stone. Aí tem que prender stone também? Tem. É... Aí a adobe tá aqui. Ah, não, não. O requerimento é só tati. Precisa aprender só o tati mesmo. Ah, porra. Os itens de tati. Cara, falou que eu tenho que aprender a fazer tati wall, mas eu já aprendi a fazer tati wall. Coloca ali embaixo ali, tati wall, que se você não aprendeu, já aparece rapidão. Não, mas eu aprendi, porra. Aqui, ó. Adobe Foundation. Precisa de tati foundation. Eu já aprendi tati foundation. Ah, tá aí. É só aprender mesmo. É que tá amarelo, eu achei que, né... É, normalmente quando tá amarelo é que você não aprende alguma coisa, né? Não, mas a cor do bagulho é amarelo. Ah, sim. Tá, o que precisa fazer? Ele precisa de clay. Onde é que a gente arruma clay? É, clay é o... Uma composição que a gente tem que fazer aqui no mortário. Caramba, tá pegando fogo ainda, cara. Que merda. Precisa de areia e cacto. Que é o sand e o cactus. Certo. Areia a gente acha no chão mesmo. A cacto tem que... Tem que quebrar o cacto. Tem que quebrar o cacto, é. Tá, a gente vai fazer... Bom, quando a gente for sair da próxima vez a gente faz isso, né? Mas agora não dá. Mas, cara, a gente precisa domar bicho primeiro pra eles poderem carregar isso também. Quais são os bichos que carregam a coisa? Não precisava também. Então, aquele que tava ali que eu bati, ele podia usar ele pra carregar. Cara, como é que vai ser? A gente vai... Quando é que vai acabar isso aí? É, vai ter que... É, vai ter que esperar, né, gente? Gente, a gente vai... Eu vou finalizar esse vídeo aqui, porque... Se a tempestade de fogo não passar... Porra, mas não é. Normalmente. É, demora... Aí, acaba... Não. Não. Ó, então não. No próximo a gente continua, a gente sai. Aí a gente vai pegar um bicho na moral, fazer paradinha e tal, pá. Que nem agora não deu. Pô, essa... Essa flecha aqui é FPS maluca, mano. Eu gostei. Bom, até amanhã aí pra vocês, hein.